A presidente Dilma Rousseff do PT pode barrar a imposição de limites em franquias de internet fixa. Isso poderia acontecer antes da votação do impeachment do mandato dela no Senado e que pode vir a afastá-la do cargo. O jornal Folha de São Paulo chama isso de pacote de bondades. Segundo a publicação, Dilma poderia liberar na semana que vem um decreto que regulamenta o marco civil da internet, que foi aprovado em 2014, mas ainda tem alguns pontos polêmicos discutidos. Um desses pontos é o da neutralidade de rede, que impede as operadoras de cortarem o acesso a um determinado conteúdo por causa do tráfego, e isso independente do plano assinado. Esse decreto proibiria de vez as operadoras de diminuir a velocidade ou vender pacotes adicionais. Então tá aí, existe a possibilidade de Dilma Rousseff acelerar várias ações elaboradas ao longo de seus anos de governo, e a internet pode estar mesmo entre os itens abordados. O marco civil foi aprovado durante o último ano do primeiro mandato dela. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição do vídeo.